O Complexo Econômico Industrial da Saúde, anunciado em 2023 pelo presidente Lula, está ganhando força. O governo destinou 4,2 bilhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para modernizar laboratórios públicos e ampliar a produção de insumos essenciais para o Sistema Único de Saúde. Entre as prioridades estão vacinas, medicamentos para doenças negligenciadas e insumos farmacêuticos ativos, os chamados IFAS. Atualmente, o Brasil importa mais de 90% desses insumos. A meta é que, em até 10 anos, 70% da demanda do SUS seja atendida com produção nacional. Fortalecer a capacidade de ciência e tecnologia de vigilância, mas fortalecer a produção local, a inovação. Essa é a nossa prioridade também como país líder, presidindo o G20, no G20 Saúde. E o Brasil está nesse processo de reconstrução dessa política. Então, ao fazer isso, nós vamos sim estar nos preparando. O investimento também deve gerar novos empregos e fortalecer a economia. Atualmente, o setor de saúde representa 10% do PIB e emprega mais de 20 milhões de brasileiros. Para o vice-presidente, os novos aportes serão fundamentais para garantir a autossuficiência do país na área de saúde. Os novos investimentos do Ministério da Saúde, aqui anunciados, investimentos recordes, investimentos privados, importantíssimos, parcerias, PDPs, praticamente recordes, pediu também recorde. Então, o número de projetos apresentados é extraordinário. As parcerias público-privadas também terão um papel importante. Mais de 300 projetos já foram submetidos ao Ministério da Saúde, buscando modernizar a capacidade produtiva e reduzir o déficit da balança comercial do setor. Além disso, o governo anunciou uma margem de preferência para incentivar a compra de produtos nacionais pelo SUS, com até 10% de prioridade se o insumo for fabricado no Brasil. Esse investimento tem por objetivo incrementar toda a parte de infraestrutura e saúde, garantir não só a infraestrutura econômica, social e urbana, para dar consequência a esse valor, melhorar a compatibilidade e gerar emprego de qualidade.